Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Luciane Arteira. Gente, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso kit de vaquinha, tá? É um kit de quatro peças, já tem duas peças, dois passo a passo já no canal. Esse daqui, ó, da capa de galão já tá aí no canal, vou deixar nos cartas pra vocês acessarem depois esse passo a passo. Esse aqui também já tem, tá? Que é o nosso pano de copa ou pano de prato, ele é grandão, então vocês vão adorar fazer. É um trabalho muito rápido, gente, e pode fazer só o pano de prato pra vender, que vocês vão vender bastante, tá? No final do vídeo eu vou estar dando sugestão de preço, porque eu falei numa enquete, se vocês queriam que a gente fizesse vídeos passo a passo, e que no final eu desse sugestão de preço, e foi que realmente ganhou, foi essa da enquete, a pergunta que ganhou foi essa. Então tá, gente, fica comigo até o final que eu vou dar sugestão de preço pra vocês desse kit, ou melhor, do kit eu vou dar depois da última peça pronta, que vai ser a aula de quarta-feira. Eu vou dar o valor unitário, tá? Desse puxa-saco, pra vocês saberem quanto que vocês podem estar fazendo e cobrando. Então é isso, gente, espero muito que vocês gostem dessa aula de hoje, que é a nossa terceira aula, tá? Do nosso kit cozinha vaquinha. E quarta-feira vai ter a nossa última peça, que é a nossa capa de botijão de gás. Tá bom, gente? O bordado já tá pronto, eu já fiz esse bordado, como eu já disse nos outros vídeos também, eu já adiantei o bordado, porque eu já tenho aula também, aqui no canal, ensinando como eu faço esse bordado, tá? Ele é no termocolante, então eu vou deixar nos cards também, pra vocês estarem indo lá assistir. Eu vou mostrar pra vocês hoje esse passo a passo, tá? As medidas vocês já podem até anotar. O corpo da nossa peça vai ter 58 por 50. Olha aqui, gente, 58 por 50 vocês já podem ir até anotando, pra adiantar, e depois eu vou deixar também na descrição as medidas. Já tá bordado, como todas as outras peças eu já deixei toda bordada. Nós vamos precisar de duas faixinhas de 58 de largura, né? De comprimento no caso, por 13 de altura. E duas faixinhas também, desse daqui que eu fiz um detalhe, de 58 por 12, tá? São duas faixas. Nós vamos estar utilizando pro puxador uma medida de 20 por 5, tá? E dois elásticos de 20 centímetros cada um, pra gente poder estar fazendo aquilo, colocando o frufruzinho, né? Pra ficar fofinho, pra gente fazer o acabamento do nosso puxa-saco, tá bom? Então é isso, gente. O material é esse, tá? Fica comigo até o final, que eu vou dar a sugestão pra vocês, como vocês pediram, que vocês gostam de passo a passo com sugestão de valores. Então é isso agora que a gente vai fazer aqui no canal, todas as vezes que tiver vídeo, tá? Quem chegou agora e ainda não é inscrito, se inscreve, deixa um like, tá bom? Não esquece de deixar alguma coisinha no comentário, que ajuda bastante o canal. Então, bora pro vídeo. Eu já adiantei, gente. Eu passo aqui pra vocês. Olha, já fiz a costura, já coloquei o acabamento em zigue-zague pra não desfiar, e eu fiz o seguinte. Eu peguei uma das faixas, coloquei aqui embaixo assim, esticadinha, vim com a outra por cima. Então, coloquei direito com o direito das minhas faixinhas, passei uma costura reta e vim com o ponto de acabamento zigue-zague pra essa peça não desfiar. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz. Aqui, gente, vou pegar a primeira faixinha, tá vendo? Vou colocar a parte direita pra cima, e aqui a parte direita eu vou colocar pra baixo. Assim. Vou alfinetar todo esse comprimento, vou vir na máquina com o ponto reto, tá? Que é o ponto da costura, e depois de costurado, vou passar aqui na beiradinha um ponto zigue-zague ou um ponto overlock pra essa peça depois não desfiar, tá? Pra esse tecido ele não ficar desfiando. Se não tem prática em costurar sem alfinete, pega o alfinete e coloca, tá? Porque dá mais segurança, ele não fica escorregando o tecido, e você consegue costurar com mais firmeza, mais segurança. Eu não vou fazer isso porque isso daqui já é tranquilo de fazer, então não tem mistério, tá bom? Eu já expliquei pra vocês como que vai ser feito, já tá alfinetado, e eu volto com essa parte aqui pronta pra gente poder dar sequência ao nosso trabalho. Próximo passo que a gente vai fazer é pegar as nossas faixinhas que já estão unidas e colocar no direito do nosso tecido. Então a gente vai colocar direito da nossa faixinha no direito do nosso tecido, tá bom? Nós vamos alfinetar, vamos alfinetar e passar uma costura reta e depois vir com uma costurinha de zigue-zague. Fizemos isso desse lado, vamos virar nosso trabalho, pegar outra faixinha e fazer o mesmo processo. Colocar o direito da nossa faixinha no direito do nosso trabalho, alfinetar e passar uma costura reta e depois um zigue-zague. Feito isso, a gente volta pra poder fazer a outra etapa do nosso trabalho. Já terminamos a etapa de colocar as faixinhas, tá gente? Olha aqui, ó, já estão presas as duas faixinhas dos dois lados, tanto desse quanto desse. Nós vamos pegar essa partezinha aqui de cima, gente, do acabamento, vamos dobrar dois dedinhos e vamos fazer uma bainha. Pra gente tá passando o elástico por dentro, tá? Dois dedinhos, alfineta e passa uma costurinha reta. Fiz isso desse lado, vou fazer a mesma coisa do lado de cá, que é por onde vai passar o nosso elástico. Ó, só vir, dobrar assim, pode passar no ferro. Dois dedinhos já tá bom. Marca dois dedinhos e alfineta. Feito isso, agora a gente vai passar uma costurinha reta aqui, pra prender isso tudo. Eu já vou aproveitar pra fazer o nosso puxador. Como que eu vou fazer? Vou pegar o meu tecidinho de 20 centímetros, vou dobrar ele ao meio, vou vincar, pode vincar com a unha mesmo. Vou abrir aqui assim, ó, e vou dobrar uma beiradinha. Vem desse lado aqui, ó, e dobro uma beiradinha também, ó, de fora a fora. Pode vincar com a unha, tá? Ou passar o ferro. Fiz isso dos dois lados, eu vou pegar, vou juntar assim, ó, e vou dobrar ao meio, vou trazer isso daqui pra cá, ó. E ficou assim. Agora a gente vai passar uma costurinha reta aqui pra poder fechar. E já vai tá pronto o nosso puxador. Viu como é que é facinho, gente? Pra quem tá chegando agora, gente, ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí, deixa o joinha pra ajudar o canal também, tá, gente? Vocês vão tá me ajudando bastante a continuar aqui na plataforma com vocês. Eu vou deixar também o link depois na descrição da nossa lojinha online. Eu tenho uma lojinha com a minha filha. E eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo pra vocês depois darem uma olhadinha, tá bom? No nosso trabalho e no meu Instagram também, pra vocês irem lá conhecer um pouquinho do meu trabalho. Agora eu vou passar a máquina, tá? E eu volto aqui pra gente continuar. Terminei já de fazer, gente, esse acabamento, tá? Dos dois lados, já dobrei, já passei a costurinha reta, tá tudo certinho. O que nós vamos fazer agora? Vamos dobrar, tá? Direito com direito, assim. Encontrar uma pontinha com a outra. Tudo que for emenda, ó, de tecido, tem que bater uma com a outra, tá? Ver se encaixa direitinho a costura e alfinesa. Aqui, eu vou trazer aqui, vou alfinetar. Vou vir aqui em cima também, ó. Encaixou pontinha com pontinha, aí alfineta também. A gente tem que ver onde que é a parte de cima do nosso trabalho. A cabecinha do bichinho tá virada pra cá, né? Pra minha esquerda. Então, é onde é o acabamento, é a cabecinha do bichinho. Então, é o lado que a gente vai colocar o nosso puxador. Eu vou dobrar dessa forma, assim. E vou colocar ele no sentido pra cima dessa forma, tá? Ele fica pra cima. Então, eu vou abrir aqui, ó. Nessa emendinha aqui de tecido. Vou trazer aqui dentro. Vou alfinetar. E depois a gente vai passar uma costurinha reta prendendo. Quando desvirar, ela vai tá viradinha pra cima, tá? Não põe virada pra baixo, não, que não dá certo. Vem aqui embaixo, encaixa de novo. Costurinha com costurinha. Emendinha de faixinha com emendinha de faixinha. Aqui em cima também a gente encontra as pontinhas e alfineta. Agora a gente consegue alfinetar direitinho aqui, sem problema, tá? Vocês procurem primeiro fazer essa parte das emendas. Depois vem fazendo o corpinho. Pronto. Tudo alfinetado, tudo certinho, vai a máquina. Vamos passar uma costurinha reta. Lembrando que aqui nesse canal a gente vai ter que pular. Eu dou retrocesso no início. Chego aqui, eu paro com o retrocesso. Pulo o meu canal onde vai passar o nosso elástico. Dou retrocesso e sigo de novo. Até chegar aqui nesse canalzinho de novo. Tá? E a gente faz a mesma coisa. Para aqui, pulo o canal e continuo e termino com o retrocesso. Depois disso a gente vem passando o zigue-zague ou o ponto overlock pra dar o acabamento. Tá bom? Mais uma etapa já foi concluída, gente. Olha aqui como que ficou. Já costurei tudo. Já passei o meu zigue-zague pra dar o acabamento. Lembrando que essa canaleta aqui eu não passei. Eu pulei tanto que a linha do zigue-zague tá aqui, ó. Eu pulei por ela. Como que a gente vai fazer agora? Eu uso pra passar elástico essa agulha aqui, gente. Ela tem um furão, ela é de tapeçaria que falam, né? Mas pode ser um alfinete, um passador mesmo de elástico, tá? Eu faço assim. A gente vai usar em média um tamanho de 20 centímetros. Mas depois eu corto. Se você quiser cortar de uma vez, pode fazer. Eu vou passar aqui, ó. Vou passar esse lado de que a sua canhota. E agora os finalmentes mesmo, pra gente terminar nosso trabalho. Esse puxa-saco aqui, gente, ele não é pequeno, tá? Ele tem um tamanho muito bom. As minhas clientes, elas gostam bastante desse puxa-saco nesse tamanho. Que dá mais, né? Cabe mais sacolinhas. Eu tenho certeza que vocês vão vender muito. Pode fazer, gente, pra vender sem ser kit grande assim. Pode fazer só ele. E o pano de copa e um batemão. Eu também vendo muito assim. O puxa-saco, um pano de prato e um batemão. Aí vocês podem fazer um kitzinho pra vocês. Porque fica até mais fácil de sair do que um kit muito grande, né? Lembrando que essas peças, elas vão estar disponíveis na minha loja, tá bom? Eu vou deixar o link aí pra vocês depois. São peças prontas e entrega. É só correr lá, depois na lojinha. E vai estar disponível lá pra vocês. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Vai colocar esse nozinho pra dentro. Enfia aqui pra dentro. Junta tudo isso daqui, ó. Pra gente fechar esse buraquinho que a gente deixou aberto. Passa uma costurinha reta e depois vem com um zigue-zague. A gente faz a mesma coisa do outro lado. Não esquece, gente, coloca pra dentro, tá, esse nozinho, coloca bem pra dentro, assim, da canaletinha, acerta com a mão, vem aqui com o pontinho invisível, então com a máquina mesmo, e passa uma costurinha reta depois do zigue-zague pra dar o acabamento. Vou mostrar pra vocês como que ele ficou do outro lado, porque ele já terminou, tá, só vou dar aquele acabamento lá depois. Mas nosso puxa-saco já ficou pronto. Olha o nosso debrum, como que fica bonito, tá vendo? Olha o acabamento, como fica, gente, fica perfeito. Olha o nosso puxadorzinho. Então, pessoal, ficou pronto já a nossa peça, tá, a nossa puxa-saco, ele ficou com 68cm, um tamanho muito bom, meus clientes gostam bastante, tá? Eu vendo esse puxa-saco a 40 reais, vocês podem estar fazendo um kit também por 75, Pode ser um batimão, um puxa-saco e um pano de copo. Pra não ter que estar vendendo um kit grande, como eu tô fazendo um kit com capa de bujão, capa de galão, puxa-saco, pano de copo, então vai ficar um kit maior, vai ficar um pouco mais caro. Se vocês quiserem que tenha uma saída mais rápida, pode fazer. Só o puxa-saco, o batimão e o pano de copo, que fica um kit super vendável, muito bonito e as clientes vão amar, tá? A boquinha, os detalhezinhos do rostinho da vaquinha eu ainda vou estar fazendo. Mas eu vendo esse aqui, gente, a 40 reais, tá? Ele ficou com 68cm. Esse acabamento aqui, que dá uma espécie de debrum, que fica esse detalhe, fica muito lindo. Vocês podem fazer sempre nas peças de vocês. Aqui tá o puxador. E depois que ele estiver bem cheinho, bem gordinho, aí é que fica o charme mesmo na cozinha, né? Porque ele ficou bem largo, tá? Diz aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Da nossa terceira aula, do nosso kit vaquinha. Quarta-feira é a nossa última aula, nossa capa de bujão de gás, tá? Não percam, espero por vocês. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!